E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer análise aqui, galera, da música Cabeça Branca. Acredito que todos vocês já ouviram essa música por aí, né? Ou já escutou no seu celular, já passou em algum lugar, viu tocando algum som de carro, em algum paredão, num boteco, sei lá. A música é tomar febre, danada. Eu tava olhando de um poxa, fazer análise dessa música Cabeça Branca pra galera. O que acontece? O Thierry, né? Até, segundo todas as informações, o Thierry é o compositor dessa música, né? E pra quem não sabe, galera, Thierry é um dos maiores compositores do país, né? Um dos maiores compositores da atualidade. E eu tava dando uma olhada e observando assim, né? O Thierry, ele se... Se você observar, ele é um cara muito inteligente, né? Pela questão das composições dele, ele tem diversas composições aí na voz aí de grandes artistas do país. E se você observar, o cara é super esperto, mano. O cara é foda mesmo. O cara é muito... Porque assim, ele pega... Se você observar a maioria das composições dele, as letras é exatamente sempre contando a história de alguma coisa. Sempre contando, né? As coisas que acontecem, que rolam no dia a dia, né? Por exemplo, vamos focar aqui nessa tal Cabeça Branca, né? A famosa Cabeça Branca, que é o foco principal aqui do vídeo, né? A Cabeça Branca conta apenas uma realidade, velho, né? A realidade do que acontece nos dias a dia. Vamos dar uma observadinha aqui na letra. Eu não vou cantar a música toda aqui porque, obviamente, vai dar direitos autorais, né? O vídeo pode ser derrubado. Você deve saber do que eu tô falando. Mas só um trechinho aqui. Ele pegou, velho. Ele pegou, dessa vez ele não fez a rocha nem sertanejo, né? Porque tem muita música, a sertaneja, a rocha e outros estilos. Ele pegou um gênero bastante assim, diferente. Não vou dizer diferente. Um gênero que não tá no auge no momento que já foi sucesso, né? Há muitos anos atrás, né? Que é o ritmo da Seresta. O brega também, que é no mesmo. Dá no mesmo. Ele pegou uma música, né? Fez uma letra muito bacana, muito da hora, que conta a realidade, né? Do que acontece no dia a dia, né? Com muitas pessoas e muitos Cabeça Branca, né? Só passar um trechinho aqui pra não dar direitos autorais. Tem duas semanas que ele lançou o clipe e já tá com 20 milhões de acesso. Isso mesmo. 20 milhões de acesso. Eu acho que essa música aí, eu nem sei se ele impulsionou essa música, né? Eu acho que talvez ele nem investiu em divulgação dessa música. Eu acho que quando ele lançou o clipe, a música já estava estourada, né? Já tava... O povo pegou aí pra fazer vários memes. Então a música acabou que indo organicamente, né? A música não precisou, acho que nem de investir. Eu imagino, né? Cabeça Branca é um cidadão de bem. Um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as alvinhas E patrocina o rascão em alto mar A mulher anda de copo na mão Biquíni, feio dental, postando foto E por aí vai. E é como eu falei, eu não vou cantar a música toda aqui Senão vai dar direitos autorais, vai derrubar meu vídeo e enfim. Nem bati a meta do canal ainda, então não posso vacilar. Mas você já deve ter escutado essa música. Então vamos ver só a letra aqui, velho. Pra você ver que não é exatamente a realidade que acontece no dia a dia. Cabeça Branca é um cidadão de bem. Um empresário que precisa relaxar, né? Quando ela trabalha a semana toda, precisa relaxar. Fim de semana ele pega as alvinhas E patrocina o churrascão em alto mar. Esse churrascão pode ser numa lancha, sei lá, Tem um iate, sei lá, enfim. A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. É o que acontece no dia a dia. O cara tá em qualquer churrasquinho aí Fio de quintal, o cara tá postando foto. Enfim, mas é isso aí, né? Cheia de pose de patroa, né? As alvinhas. Ela é da zona. Quem vê de longe, pensa que ela é a dona, né? É a dona de tudo ali, de todo pedaço. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. É o empresário. É o cara da tinta. A champanhe que banca é o Cabeça Branca. Porque a novinha na hora da selfie, Junto com as amigas, o poroa nunca aparece. Só não é. O que tem disso aí? O que rola disso aí, né? A música é apenas exatamente a realidade que acontece. Que tem os caras de grana que pegam as novinhas aí. E as meninas ficam só bancando ali. E a novinha vai ali e faz que meio que é metade pra ele e tal. Mas só que na hora de, tipo, se apresentar Uma família, apresentar pra família, sei lá, Uma foto. A mulher tá, a novinha tá sempre se esquivando. Essa é uma realidade, né, velho? É uma grande realidade. Evita comparecer com o cara, Apresenta pra alguém, Tirar foto pra postar. Mano, acontece muito. Eu já vi casos assim, Já presenciei casos assim, Muito próximo a mim. Eu já vi isso aí com meus próprios olhos, entendeu? E aí a música só repete. A música é só isso aí. O Thierry, ele é um cara inteligente, como eu falei, Nesse sentido, né? Ele pega exatamente as coisas que acontecem no dia a dia, O que eu observo nas composições dele, É isso aí. Ele pega as coisas que acontecem, Que rola no dia a dia, né? Um tipo, ditado, né? Ixi, um monte de coisa. Eu lembro daquela música lá do Krakuto. Então, ele pega muitas realidades. No dia a dia, ele lê, Ele coloca na música, Leva meio que uma brincadeira e tal, Dá uns contraídos. Ele é um cara muito inteligente. E pra quem não sabe, Muitas pessoas não sabem, O Thierry, ele veio do pagodão, galera. Aqui do Nordeste. E ele já foi primeiro lugar, Acho que ele já foi, Não sei se foi, Ele começou, Mas ele já foi cantor forte dele, Começou a se destacar primeiro no pagode. Ele cantava na banda Fantasmãos, Pra quem não sabe, É uma banda que já teve um nome muito grande aqui no Nordeste, Mas precisamente aqui na Bahia. E ele fez bastante sucesso aqui, E alguns estados por aqui, Por próximo aqui na região do Nordeste. Mas ele daí do nada, Ele cantava na banda Fantasmão, Fez um nome bacana na Fantasmãos, Daí ele começou a focar em composições, E saiu, Saiu literalmente da banda Fantasmãos, E montou esquema pra ele, Montou carreira solo, Seguiu carreira solo, E mudou de ritmo, né? Então essa cabeça branca, Já virou vários memes aí, Porque diz que viraliza, né? O cara pega meio que um ditado popular, Que rola ali, Daquilo ali ele já, Ele faz uma música em cima daquilo ali, Então o negócio só é, A tendência só é viralizar, né? Então é isso aí, galera. Esse foi um vídeo muito rápido pra vocês, Só dando uma analisadinha aqui na cabeça branca, né? Na música cabeça branca do Thierry, Nós estamos com a meta aqui de bater, Mil inscritos no canal, Se você não é inscrito ainda, Se inscreve, Clica no botãozinho, Inscreva-se aqui embaixo, Todo dia eu tô trazendo vídeo novo aqui pra vocês, Tudo ligado, Tudo voltado ao mundo da música, Então é importante que você se inscreva, É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, É nóis, Fui!